Música 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 A gente é chamado Carver A gente passou lá na Cade Sul, pegou um skate para testar esse novo produto aqui Que ajuda a gente a manter o nosso ritmo aqui pela cidade Um skate que costuma proporcionar bastante troca de borda Bastante perna, uma linha mais surf Então um skate excelente para quem quiser manter a forma na cidade Para poder estar bem no mar Música 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 Tchau, tchau.